Música Timor-Leste, Austrália, se rala o negociação, Greta Sunrise, fase da rua que é Timor-Leste. Foi na leste da equipa, se Timor-Leste desloca para a Austrália ou de rala o negociação, o processo Greta Sunrise, no ato completo documento importante, acontecido com a barcadoras Greta Sunrise. No ligado ao assunto, o ministro de Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, afirma que a empresa usa a Austrália, se mãe e a Timor-Leste, o de rala o negociação, a fase da rua que é a semana 1. A re-iniciação e a negociação, lá eu tenho a Fulancoto, que agora estamos na segunda vez, depois da governação, não no governo nenhum. Agora, a vez da Austrália, a companhia se mata, mas o Fulancoto, a negociação, o Fulancoto e a semana 1, de 21 a 24. Antes de ministro, o Petróleo e Recursos Minerais garante, estudo de viabilidade de fórum de Timor-Leste ou Austrália, se é tudo resultado viável, unidade de Cadoras mais Timor-Leste. Tu ir plano, que não se finaliza acordo, se é bem importante, no Nebel é tão único solução para o assunto Cadoras-Greta Sunrise. Antes do governo, o Timor-Leste concluiu o processo com a Balsosa participação Ramutu, por cento Tolo Nulo, Rússia Conoco Phillips, no porcento Rua Nulo Resignem, vírgula Lima Nulo Resignem, Rússia participação Shell Australienian e a Campo Cira Greta Sunrise. E logo no Sanulo Resignem, Fulano Abril, Tinariam Rua Sanulo Resignia e Singapura, Rodifoba Timor Gap, participação Ramutu, por cento Lima Nulo Resignem, vírgula Lima Nulo Resignem. Equipa Cobertura, GMN.